Se eu fosse certinho, cê nem ia ligar pra mim Mas só dá pra virar, dá vivo na balada Tomando cachaça e você se amar Ai se eu fosse certinho, cê nem ia ligar pra mim Mas só dá pra virar, dá vivo na balada Tomando cachaça e você se amar Ai se eu fosse certinho, cê nem ia me dar moral Mas te pego de um jeito, quase te enlouqueço E quando amanhece eu desapareço Deixando um gostinho de quero mais Deixando um gostinho Ai, ai Deixando um gostinho de quero mais Deixando um gostinho Ai, ai Se eu fosse certinho Cê nem ia ligar pra mim Mas só dá pra virar, dá vivo na balada Tomando cachaça e você se amar Ai se eu fosse certinho, cê nem ia me dar moral Mas te pego de um jeito, quase te enlouqueço E quando amanhece eu desapareço Deixando um gostinho de quero mais Deixando um gostinho Ai, ai Deixando um gostinho de quero mais Deixando um gostinho, te quero mais Deixando um gostinho, te quero mais Deixando um gostinho, te quero mais Se eu fosse certinho, você nem ia me dar moral